Oi pessoal, meu nome é Emily Shea, eu sou intercambista na Irlanda e agora também sou viajante e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que rolou na minha última viagem pra Marrocos que inclusive foi com a Rafa Marrocos. Só pra dar uma introdução pra vocês, a Rafa Marrocos é uma empresa que organiza toda a viagem de Marrocos pra vocês. Então lá vocês vão encontrar pacotes de 3 a 4 noites e todos esses pacotes vocês vão encontrar acomodações inclusas e também algumas afeições. Então fiquem ligados no vídeo que vocês vão ver tudo o que rolou nessa viagem, mas já adianto que a viagem foi muito boa. Gente, acabamos de chegar em Marrakech e eu estou com a Karina, que já trocou todo o dinheiro dela. Gente, a Karina trouxe 200 euros pra ela gastar em 4 dias. É porque eu só gasto uma vez. É, ela nem vai fazer um esforço. Então, nós chegamos agora em Marrakech. Mostra as notas, é legal. Eu vi as notas, são muito diferentes. 200 euros deu quanto? Eu acho que 2 mil dirham. Aí nós íamos nesse lugar do aeroporto porque a gente ficou comente tomar golpe, trocando na rua, etc. Não, tem as moedas, eu salvo as moedas. Tem moedas também? Moedas e moedas. Moedas são legais também. E aí fica a dica, acho que pode não ser a opção mais benéfica, só que a mais segura, trocar dinheiro aqui no aeroporto. Agora a gente vai atrás de um chip de celular. Ó, esse aqui tá mais cheio que aquele, porque esse aqui aceita cartão. A gente trouxe em cash e fez naquele lá. Bora! Vai ter vlogs no criatube. Eu vou encher até saco, tô gravando o dia inteiro. Mostramos aqui agora pra pano chip e foi 20 euros cada um, pra 4 dias. 20 euros foi... é o mínimo. Quantos gigas? 20 gigas. É difícil. 20 gigas. 20 gigas. 20 gigas, ela falou que é o suficiente pra 4 dias. Ó, a gente já chegou aqui no aeroporto, tem recepção do transporte da Rafa Marrocos aqui, ó. Tá bem fácil de entender, a gente só viu a plaquinha Habib. Ó, tamo indo pra van ali, ó. Tamo a galera. Karina estressada porque ela tá com fome já. Tamo indo agora pro hotel. Tem que colocar o mochila lá atrás? Ai, obrigada. Aqui, ó. Olha o tamanho da vanzinha. Gente, isso lembrou muito escola, cara. Eu acho desligado, olha esse barulho, ó. Esse aqui é o lugar onde vai ter o café da manhã. Ai, amei. Eu não quero ir embora, mãe. Eu quero ficar nesse sol. Ó, gente, nós chegamos no hotel. Essa aqui é a parte da piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Enorme, enorme. Bem legal. E tá sol. Falar a verdade, eu nem lembrava mais o que era sol. Depois de ter morado um ano em Dublin. Gente, esse sol aqui é milagre. Olha isso. Que delícia. Ali, ó. Essa área é bem grande. Bem gostosa. A gente tá saindo do hotel. Tem uma galera tomando banho ali, meu Deus. Cheio de coisinha. Cara, tá querendo me vender aqui, ó. Várias coisas que eu não preciso. Eles são muito ligeiros. Tô aqui na loja de negócios naturais. Comprando coisas que eu nem preciso. Mas é muito da hora, mano. Olha isso. Gente, isso aqui, ó. É o lip tint, tá? Aí você espirra água e coloca na boca. Passa na boca. Gente, ó. Quando vocês irem em Marrocos. Essa loja aqui é de produtos naturais que vocês têm que vir. A gente comprou dois lip tint. E cada um saiu por 15 dias. Apaixonadas pelas vaquinhas que tem aqui. Olha isso. Tem um monte de coisa. Tô ficando doida com tanta coisa que tem. A gente que é ali, mas o negócio tá tipo assim. Cheiaço, cara. Olha a fila. Ó, a gente tá vendo se a gente fica aqui, ó. Olha a vista que a gente tem no café. Ontem a gente sobe mais um lampe. Mas a gente tá vendo que a gente já tá. Ó, esse aqui foi o omelete. O omelete que eu pedi. Pra comer com pão. Esse aqui foi o... Ela pediu um lampe. Esse aqui é o... O que é lampe? Um... Carne de cordeiro. Carne de cordeiro. E ele pediu... Kafta. Vambora. Todo mundo ocupado agora. Tá boa a Kafta? Gente, olha que engraçado. Isso aqui é 10 dirham. Eles têm uma moeda de 10. Gente, uma dica pra quem vai vir pra Marrocos. Não fiquem no mercado o dia inteiro. Eu sei que é tendencioso, mas... Tem jardins pra conhecer, só que a maioria fecha tipo em torno das 5. A gente queria ir no museu do Yves Saint Laurent, mas fechava às 5 também. E o Bahia Palace também fechou às 5. E aí, não deu hoje. Tarde de Marrocos. O Cor do Sol é uma raquete. Que lindo. A gente tá atrasada, mas tinha que ter a faixinha do Cor do Sol. Ó, gente. Nós vimos jantar nesse lugar. E ele pediu uma entrada que ninguém sabe o que é, mas parece um bolo. Ó, vou desligar o flash. Esse lugar é super, super marroquinho. E mais tarde vai ter uma... Vai ter... E mais tarde vai ter dança marroquina também. A gente tá aqui, pegando os adentinhos e trocando ideia, né? O nome desse restaurante, eu não sei pronunciar, tá? Mas é Kainter... Deixa eu ver... Kainter Darno. Super fancy, tá? Bom dia, gente. O café era pra R$150, a gente tá esperando, porque a gente tem que sair depois de R$7.45, né? O ônibus veio buscar a gente. É. Aí a gente pegou um cafezinho, porque sua matra tá funcionando por enquanto. Tá esperando o café. Parece, tipo, assim, um banho de fieta. Cara, tem muito coisa, né? Já. É mesmo. Bom dia. Vocês estão no Marro, segundo dia, em Marrocos? Olá. Estamos no café e vou me atrasar mesmo, porque eu tô gravando conteúdo. Temos esse café de hoje. Vamos ver daquela parte. Gente, eu amo café da Marrocos. Tem ovo? Mano, acho que não tem ovo. O que é isso aqui? Azeitona? Geleia? Ali tem os pastries. Acho que não tem ovo, não. Tem uns pãezinhos aqui. Oi, gente. Esse aqui foi o quarto que a gente ficou, tá? Não julguem se tá meio bagunçado. Mas nós vamos tocar de hotel hoje. Esse só foi pra passar a primeira noite. E aí, bom, a gente tá rindo que passei agora e depois a gente volta pro outro hotel. E esse quarto aqui só ficou pra eu e pra cá, que é uma bigaminha. E a gente também tem um banheiro privado. Tá apaixonada. Olha, você sabe que tá rosa. Alô, 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 salam alikoum. Agora é melhor, ó. Onde eu vejo vocês? Brasil ou Portugal? Brasil. A gente parou agora pra tomar um café e ir no banheiro nesse lugar aqui. E eu acabei de aprender que obrigado, marroquinos, é chucrá. Tá, enquanto tudo eu vou falar chucrá agora. Chucrá? Chucrá. Aqui, a gente vai ir no banheiro, pegar uma água e tal. Gente, aqui tem um... Olha que tamanho dessa Pringles. Ah, não. Você quer... Não, amiga, eu pensei que tipo era assim, ó. Que louca. Gente, esse lugar é bem bonito, ó. A galera tá tirando foto aqui. Olha que linda. Gente, tem mais andares aqui, ó. Ali embaixo. Ah, o chazinho. Ah, chucrá. Chucrá. Gente, estamos de gato aqui, ó. Tem um outro passando por aí também. Cadê? Vários. Aqui, ó. Tem outro gatinho. Tem vários gatos por aqui. Gente, o caramelozinho. Ei! Ó, nós fizemos essa outra parada aqui, ó. Na Cooperativa Remenina. O cara tava explicando, mas eu não entendi nada do português que explicou. Então a gente vai entender agora. Você entendeu alguma coisa que ele falou? Então, ele falou que amanhã a gente vai tirar as fotos. Disso aqui hoje. Das Cooperativas do Trabalho das Mulheres. Não, elas vão com o cavalo lá. Elas pegam o carinho. É, sem dúvida. Ele faz um português meio espanhol, assim. Enfim, uma enrolação doida. E eu não entendo nada do que ele falou. Vamos descobrir juntos agora. Com esse liquido, nós mesclamos duas horas entre as mãos, até azeite de alga para comer. Mas eu gostei do meio. E o que parece, tipo, com a mesa bem diferente, bem rústico. Agora? Ó, agora a gente vai provar. Nossa, tampa do verde. Será que você tá bom? Bom? Aqui, gente. Esse aqui é o órgão para cabelo. Aquele lá onde comei. Aí aqui vocês podem provar. Eu passei um pouquinho na minha mão, ó. E passei no meu cabelo. Mas vocês podem passar na pele. Vocês podem passar no cabelo. Isso aqui é para hidratar. Eu passei um pouquinho na minha mão. E eu passei no cabelo. Mas vocês podem passar no cabelo. Vocês podem passar onde vocês quiserem. A gente vai almoçar nesse restaurante. Super marroquino. Isso é bonito. Ó, qualquer prato desse aqui é 120 dirham. E tem entrada, prato principal e sobremesa. Chegou o pãozinho. E quando a outra mesa chegou o salário. Ó, gente. O primeiro foi sopa de entrada. Eu vou molhar aquele pão e comer. A gente podia escolher de entrada sopa salada. E aí eu escolhi sopa. E a Karina, ela tá escolhendo as doidas. Ó, eu pedi uma pizza de frango. As linhas pediram margarita. E tu pediu o que, amiga? A dela não chegou ainda. A minha ainda não chegou. O prato da Karina tá bonito, ó. Tá bom, amiga. Vem. Essas são as nossas frutas de sobremesa. E tem tâmara, gente. A gente só conseguiu olhar tâmara. Agora a gente tá fazendo um rolê. Ó as ruazinhas aqui, ó. Eu tô tentando. Gente, esse lugar que nós estamos agora, que eu vou deixar depois o nome aqui no vídeo, ele já foi ensinado pra vários filmes. Assistam o Príncipe da Persia. Principalmente o clone. A novela O Clone. Pois é, gente. Aqui já foi ensinado pra novela O Clone. Pra a múmia. Foi Indiana Jones que ele falou? Indiana Jones. Príncipe da Persia. É, acho que esses são os principais. Game of Thrones. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Olha que lindo. A gente teve que passar ali, ó. Ó, a gente tá subindo agora. Fazer uma caminhada boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês onde nós estamos indo. Aqui, ó. A gente vai chegar lá. Bem aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. A gente vai ir. Tem chão ainda. Tem um chão ainda. Bora. Ele tá falando que aqui foi uma partida de Indiana Jones. Ah, aqui foi o braço do planeador. Olha isso. Descendente de família bereber. E tribu bereber. Fracção bereber. Descendente ou filhos bereberes. Ben e palavra de Ju. Ele e o Guia tava contando pra gente aqui na minha história. E ele comentou que antes de 2008, a galera tinha que sair daqui e buscar uma potável a 12 quilômetros. Gente, olha esse céu. A Carinha de Ju tá lá em cima. Gente, olha isso. Espetacular. Gente, esse é o hotel que a gente chega aqui e já fica lá. Ele é todo diferentão. Tem um bom cheiro de incenso já. Aqui tem uma sarinha. Ó, eles deram a chave. Eu tenho iniciado o meu nome. E aí tem alguns negocinhos pra gente comer. A gente tá esperando o chá. Bom, esse aqui é o segundo quarto que nós estamos, segundo hotel. E pra começar, tem a letra E, que é a inicial do meu nome. E eu tô apaixonada por isso já. Porque combina com o chaveiro da chave, né? E aí que nós temos a Karina. Cansadíssima. Mas, gente, olha esse hotel. Olha esse hotel. Que graça, ó. Tem duas camas. Tipo assim, não, tem mais que duas camas. Porque tem cama lá. Tem um aquecedor ali em cima. Tem o... Mostra o secador, Karina. Tem o secador. Cadê? Aqui. Mostra o secador. Tem o secador. Toalhas. Roupões. Roupões. Pra gente sair do banho e ficar nesse aquecedor aqui. Essa cama. Essa cama, tipo... Como que é o nome disso aqui? Como que eu falo? Enfim, a cama é em cima disso aqui. Esse aqui é o box da cama. Aí aqui, desse outro lado, a gente tem outras camas também. Olha que gracinha. Tem toalha e tudo, tá, gente? É um espelho aqui. Aqui, nós temos... Ai, já senti a luz. Uma área profumante. Super fofinha. Bem roots. E ali naquela escadinha... Gente, parece uma escadinha de calabouço, não parece? Aqui fica o banheiro. Aqui tem a pia. Aqui tem a privada. O banheiro. Esse estivêndio parece ser muito bom. Shampoo e condicionador. E é isso, gente. Tô super animada. Adorei esse hotel. Teremos mais conteúdos por aqui nos próximos dias. Finalmente terminou o nosso dia. Agora a gente vai dormir. Porque amanhã tem rolê no Saara. Tchau. Tchau. Tchau.